Ué Os ogros de fogo não gostam de gelo Tá errado? Pokémon discorda com isso, velho, mas tudo bem É, não é que eles gostam, eles são... fracos aí, ó A sua... a sua é diferente da minha É, eu sou um... é... Eu acho que você vai tomar ban hoje, velho Que que é isso aí, velho? Que roupa é essa aí, parceiro? Eu acho que hoje você toma ban Me vai meter! Ai, caralho Que gostosa, você é louco Ahn... Eu nem vi como é que é o mapa, velho Como é que é o mapa? Ai, caralho Dá pra usar mola? Ah, uff Não, acho que não Eita, mas tem umas armadilhas pesadas aqui, hein Tem barricada pra caralho Olha a roupa do cara, velho Olha isso, gente Dominatrix, foda-se Nossa, velho, Slanesh aprova essa roupa Credo, que delícia Ai, caralho Mano, olha ela correndo, velho Olha ela correndo Calma aí, velho, não tô vendo Cadê? Cadê? Corre aí Qual o problema da correr, velho? Olha a puta dela, velho Não dá pra ouvir, você tá correndo, né caralho? Deixa eu ver se dá pra correr na parede Dá pra correr na parede Ah, mais ou menos Cadê? Não dá pra ver, esquece Ah, mano, a requebrada é braba Ah, já tem uns... Afunilamento aqui Isso daí, né? Ah, não tem o poder Eu vou colocar... Você pegou o negócio de osso? Não, eu tava sem caveiras Vergonha da profissão Vergonha da profissão Tá... Vou... Puta, vai ter três gargalos pra gente fechar aqui Bom Mano, eu vou proteger esse corredor aqui em geral, velho Então, esse corredor aqui do meio é tranquilo Porque é só colocar uma na parede aqui, ó Mas a rota que eles tão fazendo é da esquerda e direita É, cara, não tem uma opção boa Coloca aqui E um paladino aqui É isso Esse é o meu plano, tô pronto Ah, se você atirar nos carrinhos eles derrubam lava Sério? É, ó Ah, de fato Da hora Derrubou lava em você pra você ficar mais quente? É, mano, já... É que eu não tô quente o suficiente Minha cabeça já está em chamas vindo dessa roupa aí Cê é louco, mano É o único problema dessa bagaça aqui Eu não sabia que ia ser um bagulho meio tosco Mas eu não sabia que ia ser tanto Que direita Vai paladino, se faz o dano aí que eu tô aqui de... Nossa casa, tá muita magia isso aí Vai da insta Vai, não... atira na gostosa Tá para na gostosa Obrigado Não posso nem ser o Palpatine em paz Unlimited Power Então, acho que isso ai é pra ser uma arma secundaria Ah, mas pra mim é primária Justo Mano, vou fazer o seguinte Quem ousar e vir por aqui Vai voltar É isso Isso que eu chamo de uma situação Pegajosa Ah porra, os caras já começaram a quebrar Os bagulho já Que bagulho As barrigadas aqui, veio uns homens bomba aqui Ih, eles vieram desse lado ai né Chegando Pua, tu finge que tem nada 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 Ainda não testei minha corrente de raios Vamos testar Eu consigo juntar mana pra fazer isso Nossa, tem muita arqueira aqui Opa, passou uma ali hein É, tem bastante gargalo Booyah Eu sou ciborgue mesmo Booyah Booyah Continue Deve ter um pouquinho que não Não, oco Oque é esse ciborgue no chão? Olha, eu fiz uma nuvem, mano. Isso. Joga uma chuva na gostosa aqui, pra ficar mais gostosa ainda. Molhada. Credo, que delícia. Help, I need somebody, help. Anybody, help. Tá safe, tá safe, tá safe, galera. É, vem aqui então. Tô indo, tô indo, tô indo. Toca a mim, toca a mim, toca a mim. Fala de um tanque pra caralho, cê louco. Regenerando vida. Assim que sair do portal vai voltar, foda-se. Feliz. Calma aí, calma aí. Aqui. Aqui. Ó, tem umas armadilhas no teto aí, mano. Se numa hora desespera aí, é bom usar. Se bem que esse aqui... Coloca aqui, rapidamente, isso aqui que você colocou de... É de flutuar essa aqui que você colocou, né? Do lado direito? Hum... Essa daqui? Não, é tigelo. Isso aí congela a pessoa. Hum... É que tava precisando colocar outra de slow aqui, já que dura por mais tempo. Peguei. Peguei-me rápido! Tá, deixa ver. Tem duas de espinha aqui, aqui no meio... Tem nenhuma. Tem nenhuma. Colocar aqui. Vamos. Vamos! Mano, vou colocar um negócio de gelo bem na porta aqui. Se alguém... Eita, pô! Exato de bomba vindo, puto! Um anão não resistiu! Um anão não resistiu! Calomno Ode lá de luz O effa Um carro Um manão parecida Um manão ao exército UmUR Tem um cara que tá tentando chegar aqui até agora, mas você ficou jogando ele pra trás? Não, 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 vem aqui assistir antes de você matar ele Ele tá até agora aqui, ó, ó Ele veio e foi motivado E aí POU Então quer dizer que a armadilha tá funcionando Vou colocar um tanque aqui também, paladino Ai, cara, ai Cuidado com a armadilha Olha os goblins Morreu Já? Uhum Isso! Tá de boa Vou pegar essa vida aqui Ah, do outro lado lá Sim, tá indo É, eu tô matando na medida que minha mana deixa aqui, mas os cara tá chegando Se puder voltar aqui Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem uma mega barricada Batei Mas tem mais Vou colocar um anãozinho aqui atrás pra jogar uma boa neles Ah, os cara não Não, o paladino tá vivo ainda Não, o paladino Pavora aí, né, velho Raios e trovões Siranda, sirandinha Vai não, joga a bomba Isso, garoto Tô, quebra Que atrai Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ah, fê, ela quebrou uma Pô, mas essa é a terra tão boa, deixa eu vender essa não O bagulho foi louco Cadê, 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 cadê Morreu alguns, viu Acho que morreram todos, na real Faz a vida valer a vida É, passou um, passou um, passou um Paladino, muito bem, cê é louco, velho Paladino, muito bem, cê é louco, velho Que isso? Desamento de pedra aqui, velho Mataram meu paladino no meio, velho Malditos pagarão caro por essa insolência Fica frio aí Esse anão, esses anão aqui entregarreceu? Aham Vocês não colocam ela na frente, velho Pra proteger a retaguarda Mas se ele ia te matar lá na frente, você ia proteger a retaguarda? De fato, mas os daqui não tão tomando, não tão dando conta Eu posso dar melhor pra cá se quiser Ah, colocar mais Vou colocar mais slow Vou colocar mais slow É, a gente vai atrás Só colocar mais slow aqui, que aí os cara, ninguém vai saber o que tá acontecendo Queria que as armadilhas voltassem, mas infelizmente elas são de uso único Essa aqui não Ah, o esmagador não achei muito bom no primeiro não, infelizmente Deixa eu ver que já tem É, não sei se seria muito bom aqui também, porque as lutas tão acontecendo mais no corredor, né Não sei se o esmagador lá em cima faria diferença Tem duas em cada de espinha? Tem duas em cada de espinha? Tem duas 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 Aham Vou colocar mais uma desse lado aqui Com mais um slow aqui no meio Pronto Hehehe, tomei conta de um deles Boa Um Dois Oh, acho que é que é que a coisa foi Vamos lá, meus gados Nossa O cara Tem uma molossom aqui que tá jogando ele na ponte em cima e ele cai no mesmo lugar Hehehe Nossa senhora, quanta gente Quanta alegria Tentando juntar mana aqui pra Ah, acho que não precisa não Tentando juntar Porção Passos do lado do lado do lado O cara morreu pra mola, nice O cara morreu pra mola, nice Very nice Fis Olha lá man, destruiu uns caros para nós O cara passou um putaço, meu amor É, foi um Kobo Ai, põe os anãos aqui na frente Mas eles estão indo pra caralho aqui na frente Não, o anão lá de trás que matou o Kobo De qualquer forma acho que passou alguém Porque a gente tá com 22 A gente começou com 22 Não sei não, eu não vi ninguém passar Eu também não Largue meu espadachim Nossa Mais paladino pra ajudar A paladina Muuuuitas mortes em Conquista aqui Muuuuitas mortes em Uhahahahahahahahaha Sai da frente! Você tá falando pra falar de isso? Aham. É, não foi cinco estrelas. Não. Pô, mas ganhamos barrigadas. Quer tentar de novo, Ney? Não. Uma melhoria das barrigadas. Os reduzidos se autoconsertam logo após terem recebido dano. Esse aqui é bom. Pegar isso. Ah, então já que você tá pegando... Ih, eu já comprei. Deixa eu cantar. Não, é bom. É bom com os dois até esse negócio. Essa conquista do combo viz 10? Faço. Não quero seguir. Os flechas vão atirar fogo nos caras. Estou pronto. E sim, eu ainda não terminei de comer meu hamburgão. Gente, esse bagulho já deve estar gelado. Mais ou menos. Se quiser, a gente espera que você terminava. Não, relaxa. Ah, eu esqueci de trocar a skin. Putz, olha que ruim. Ah, esqueceu, né? Ah, não. Não, esqueci de trocar a skin. Oh, meu Deus. Olha lá quem tá ali, ó. Olha o seu amigo ali, ó. Peraí que eu tô... Mais uma batata. Quem? Olha o seu amigo ali, ó. Então a gente vai liberar eles depois. Humanos Arqueiros. Vamos exportar o desfile para onde? Ah, leva lá pro final. Esse portal aqui leva lá pro final. Ah, mano, tem um cobalto suicida, véi. Ah, mano, eu acho que eu vou fazer uma reta aqui, ó. Vou fazer assim, ó. O que você vai fazer? Aqui, colocar uns... Uns negócio de gelo aqui. Se eu conseguir, é claro. Nossa, não dá pra colocar aqui. Tem que ser aqui no mínimo. Tá, mas pra que você vai fazer isso? Pra impedir o cobalto explosivo da Insta, né, gente? Aí depois eu coloco mais coisa. Na primeira hora, eu acho que dá pra segurar só assim. Eu tava precisando fechar um dos lados aqui, mas não vai dar pra fechar tudo. Dá só pra funilar um pouco. Vai ficar assim... É, pior que o negócio tem, ó. Tem dinheiro pra três? Um, dois, três. Não, só pra dois. Então deixa pra fechar depois. Põe um paladino aí. Ah, só tem duas passagem e já protege o arqueiro. Ó, eu tô pronto. Vou meter uma... Uma mola, foda-se. A mola é o meme, velho. Vou tirar a mola. O cara querendo que a gente tire a mola... É mole? A mola é a melhor coisa do jogo, velho. O cara querendo que eu vou até terminar meu leite. Ai, passou um... Passa não. Tem que tirar a mole para o arqueiro porque queremos ver 3 FPS Rapaz, isso aqui é uma máquina rodando o jogo e você sente cravado Eu acho que um arqueirinho vai quebrar meu FPS Só que faltam 60 para comprar outro paladino eu vendi a mola Se quiser, eu vou comprar o arqueiro e vender a mola Ah, foda-se Cadê? Ah, tá aí Hã? Eita porra Nós temos um problema Protejo o arqueiro a todo custo Ô porra É assim que tem que dizer mas a minha shot nem acerta ele Ah, explodiu em mim o negócio verde aqui Soltaram um peito em você? Não sei vei Arqueiro é caro nesse jogo? É porque os caras antes de me conhecer Eu já sabia que ia ter que nerfar depois que eu jogasse o jogo Aí acontece né Primeiro limite de guardiões lá Agora o preço do arqueiro É inflação Ô, tá indo pra onde? Sim, eu vou colocar uma mola pra jogar os caras de volta pra esse negócio de gelo Genial Leu a minha foda-se Ó ficou bom, ó ficou bom, ó ficou bom Fulpultos Mortos Acho que vai ter que colocar uns anão aqui atrás pra proteger desses cobôs Bom barricado Ai meu deus tem Bagulho aéreo aqui É, morri É, vou morrer pro ganhão Então foi esse negócio do jeito que eu tava falando Nossa, você tá com quantos de vida velho? Um Eu só preciso de um Just Nossa, o teu lado aqui tá doido Passou um cara... Ahhhh Matei Tem uma ala, né? Eles estão quase lá Um 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 ponto de HP, um ponto de esperança, mano É isso aí É isso aí Ahhhh, aqui do lado do arqueiro, colocar um... Slow Ahhhh Consigo no nariz Pronto Parece que meu jogo ficou mais baixo do nada Eita Acho que eu tô quase Ah, tô falando Do nada a música ficou mais baixa Eu abri o menu e volto ao normal Então tá, né? É É o combo de correr igual o naruto, velho Porque todo mundo sabe que se você não correr igual o naruto você não tá veloz de suficiente Exatamente Exatamente, mano O naruto run é o único jeito de correr É que ainda não é aceito nas Olimpíadas aí, mas quando virar você vai ver Na real é proibido fazer isso nas Olimpíadas, não sabia? É injusto, né? É, mano Tem handicap É, mano Wombo combo Wombo combo Wombo combo Ai, veneno Menino, veneno Longe e pequeno E mais pra lá O bom é que as vezes você não precisa nem mirar, velho Só atirar Foi isso que ele disse Hahahaha Venham, criaturas do inferno Mas são orcas Não pode ser considerado uma criatura do inferno? Depende do universo, acho É, velho Tá funcionando as MOLAS aqui velho Tá funcionando as MOLAS Esse paladino aqui dá um adianto, hein, velho Ainda mais se curando Porra E aí, peraí, tá me batendo? Quebrou minha mesa, mano Oita porra Ai, veneno Errou, tomei bomba É bomba? É Parar de dançar isso aqui? Pior que é Faza caralho Aí, ó, de novo, ó, um de HP, um de esperança Aí, ó, aqui eu vou morrer Ai, 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 ai Tá derrubando até o Volei A mola Show Show Pega a vida Ah, tem vida aqui, pode ver Tá Tá pego Não precisa de vida não, velho Quando tiver de pé tem vida o suficiente, velho É, mano, eu já fiquei com um de HP aqui três vezes, velho É pra dar uma dificuldade que eu jogo muito fácil Piu 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 Vamo morrer um dragãozinho desgraçado Rapaz, tô nem olhando pros aérecos A gente tem que tentar acertar eles Eu to matando eles quando posso Piu Piu Vamo morrer um dragãozinho desgraçado Esse cara Vamo morrer um dragãozinho desgraçado Piu A impressão minha ou a mola explode os Goblin Eu não sei se explode, mano Não vai excluir ninguém lá A menos que o Paladino esteja lá na frente se matando Se eu tomar controle de algum inimigo, ele explode nele. Ah, então acho que foi isso. Inclusive, cadê meu paladino que deveria estar aqui, morto? Ah, também o tanto de cobo explosivo que deve ter explodido na cara dele. Mas ele volta, ele volta. Vamos lá, colocar um anãozinho aqui, outro anãozinho aqui. Esse slowzinho aqui, essa linha de slow aqui tá dando um, mano, adianta, hein? Tá. É que faltou mais arqueiro lá em cima, né? Vamos liberar arqueiro. Esse é o tipo de jogo que eu compro na promoção e falo, hum, vale o preço cheio, hein? Não, eu tô concentrado. Eu pensei que você tava falando com o chat, por isso que eu não falei nada. O que você tá no chat? Eu tive que fechar stream pra eu jogar, né? Eu tive que fechar stream pro jogo rodar nisso. Galera, então acabou a gameplay. Caralho, faz isso não! O cara fechou a stream pra jogar velho. Ah, mas eu tive, né? Se nenhum jogo ia tá rodando a 30 FPS. Sai, sai, sai! Passou, 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 passou! Morra! Isso é louco muito pro player! Mas... o que é isso, meu? Olha o seu grande brain, hein? Isso é o grande brain time! Maisa, velho, que susto. Maisa? É... Não começa não, por favor. Faz o vizinho. E você? Faz o seguinte, mano. Fala mais comigo, não. Beleza. Você não sabe apreciar a verdadeira arte do... Ih, meu paladino ia morrer aqui. Hã? Apareceu os três elementais batendo no paladino aqui. Um caiu. Um deles tava controlando. Deixa eu cantar mais, velho. Qual o problema, velho? Oxe, os caras, velho. Mano, seguinte, velho. Sai de perto. Ih, meu outro paladino F, velho. Mecânica de crítico. Isso é muito da hora. F para o meu paladino. E jazz morto no chão. F. F no chat, por favor. 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 A gente não quer morre. Mas vence-se! E aí e aí. Oh j***. O que isso é dois? Hi.. Traода os aerlos roofs aqui, hein. O cara voando congelado. Tô tentando matar esses aéreos aqui, senão a gente tá fudido. Quanto? Quanto? Meio reforço. Um bonde na frente dando as paradas dele. Seguinte, não vai subir ninguém. É bem difícil também, né? Tudo reto aqui. Então, por isso mesmo. Não pode falar que eu tô errado. Vai pra lá de novo, junta, junta, junta. Junta, junta, junta ali. Fica frio aí. Junta ali, paladinos. Fica frio aí. Acabou. Top. Caramba, a tendinite vai atacar hoje. Uhum. Golpeadora, gira e golpeia os inimigos ao redor. Reativa após o disparo. Caralho. Caralho. É boa. Vamos ver as melhorias dela. É boa. Ah não. Mas não. Vamos testar um negócio aqui. Hummm... Hummm... Meu Ninhozinho de Raio... A pena que você é tão caro... É, ilha complicada. Como eu disse, essa ilha é pra ser usado de arma secundária. Pronto, terminei meu lanche depois de 5 horas, gente. Uma hora tinha que acabar, né? Putz, esqueci do negócio de novo, hein? Nossa... Que negócio? Skin... Que coisa, hein? Que coisa, hein? Mano, que que é aquilo ali, velho? Que? Spawn estranho, mano. Isso aí deve ser só pra voador essa merda. Nossa, realmente, deve ser uma tela só de voador. Não, tem dois spawns de voador e um terrestre. Aí é foda. Hummm... Nossa, agora que eu vi que eu posso ver o que você tá pegando também. Bom, essa tela aqui você já tá ligada, né? Mola neles, velho. Mas vai ter voador aí, fodeu. Ah, voador... Eu achei que tinha que liberar arqueiro, nem liberou essa porra. É que é caro, né? Acho que é 15 negócios. O voador vai ter que deixar comigo, né? Tem jeito. Hummm... Vamos colocar essas... E o anel de raia, pronto. Tentando colocar esse negócio aqui de girar e bater nos caras. Colocar nesse túnel aqui. Ué! Ah, ah, entendi. Ahn... Algumas decorações novas. Bom... Vamo lá, né? Vamo lá, né? Ué! Ah, eu não posso colocar as lua ali por causa do carrinho. É isso. Partiu? Só tem... Só tem um terrestre, né? Tem dois. Então acho melhor eu gastar as suas molas desse lado aqui, velho. Porque o outro já enchi. De coisa. Ah! Então deixa eu pegar lá. Coloquei o negócio lá que a gente ganhou agora. Tentar fazer uma coisa minimamente decente aqui. E aí Lucas, beleza? Boa noite. Mano, vai ser o seguinte, velho. Todo mundo que pisar aqui, mano... Já vai fazer uma viagem diretamente pra Valhalla, velho. Tch... Orcs e Valhalla... Não vai dar muito certo, não. De fato, não. Mas... Você entendeu. Tch... 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 Atenção Ok, é legalzinha, é legalzinha Não dá muito dano, mas é legal Meu amigo Porra Que da hora Corredor polonês Tem que ficar de olho pra ver se não spawn Morcego Show de bola, gostei Aí agora a gente põe mola Mano, aqui seria bom uma balista, hein velho Não tem como, tem que colocar no teto e... Mas aqui ó, colocar aqui ó Hora de dançar Eu acho meio merda Uma coisa dela não parecia muito grande não Tô indo aí Bom, mano, faz o seguinte, volta pra lá velho Tá vendo os voadores ali O que é isso? O que é isso? Vou continuar aqui nos testes Os orcs voando É muito bom, é muito bom Esse jogo é maravilhoso O nome do jogo podia ser Orcs na Mola Oiei Tem um tento bem perto das portas É muito arriscado, é bom que tenha armadilhas de cair perto Então é um armamento crítico Aí eu coloquei a de ficar batendo Porque é mais engraçado Ver os caras cair no negócio ficar rodando É igual saber que as minhas molas estão funcionando Eu caí junto Aí eu fui olhar o orc caí E me trolei Ignora, ignora Ninguém viu, ninguém viu Escorregou ali É difícil chegar com uma cabeça de abóbora A cabeça de abóbora Chegou a minha visão É que eu vi você cara Eu fui ver o orc Para mim tem que ter medo das pessoas Ai galera, eu não to aqui não parceiro Acontece Acontece É mano, eu acho que eu nem vou colocar essas aqui Porque os caras vai tudo Tudo fazer um Tokyo Drift aqui Vamos começar Opa, ta tudo do outro lado Uhum, de rir o orc pesado Mano, se liga Ih caralho, eu vou pro outro lado porque ta spawnando Vai lá vai lá E aí E aí E aí E aí Morri Show Pô, mas eu me transformei num orc Foi uma da hora É véi, cai raio dentro da caverna Esse é o nível de poder que eu tenho Ai caralho Nossa Que orc bruto É 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 A gente é muito bom aí, a gente tem que morrer porque senão não tem graça. Morra, Ogro! Morra! Não, eu sério, corre, cara. Pelo amor de Deus! Você te ajudei, mano. Obrigado. Vem dar uma olhada como é que tá meu turno aqui antes de começar. Vou. Tem seis negócios rodando aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, agora parece que voltou de vez. Oxi, mano. Agora parece que voltou de vez, ele disse. Voltou, voltou. Você quer que eu coloque um negócio de freeze aqui, mano? Embaixo dessas armadilhas? Exame o sonho de voar dos orques nesse seu 139. Põe no lugar dessa mola aqui, que tava no meio. Aí eu coloco ela... É, tem gerpa uma. Tá, tá de boa. Aí eu vou colocar a mola um pouco mais à frente. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo vender alguma coisa ali pra colocar mais. Mas nem precisa, velho. Tá de boa aqui. É que eu coloquei uns negócios meio inútil aqui. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. É, a gente perdeu um tempo de live, infelizmente, mas acontece, né? Está além dos meus poderes, prever que a internet caia. Pronto, coloquei uns negócios de slow lá pra... Mas semana melhorou bastante, comparada com a semana passada, velho. Que tava caindo a cada meia hora. De fato. Dá pra colocar também, aqui em cima, ó. Aí quando tiver dinheiro eu coloco aí. Ahn, vamos ver... Vou colocar mais umas molas aqui. Caralho, mano, mas a mola tá custando muito pouco dinheiro, velho. É, 700. Da sua dá 500. 525. Nossa, voador pra caralho. Voador não, aí trola. Tá ajudando a matar aí. Não. Vobro não. Nossa! Yei! Sai! Sai! Sai, Ogro! Ih, fudeu. Cadê os voadores? Vai! Raio, raio! Mais um raio, mais um raio! Mais um raio, mais um raio! Vai, raio! E voador passando lá atrás. Tem, tem, tem. Tem também. Ah, é essa pedra que tavam falando? Aham. Ainda bem que o sistema de conexão do jogo é muito bom e ele espera pacientemente eu reconectar. Realmente. Tem que ganhar mais pontos comigo agora. Ah, Ogro. Você nem me apressou, velho. Caralho, destruiu o carrinho, velho. Mano, eu transformei em um Ogro numa galinha. Eu não sei se isso fica eternamente. Mano, eu espero que fique. Enquanto a galinha não tiver outra plana a gente tá bom. Mano, se isso aqui transforma os ogros instantaneamente, caralho. Ninguém Headin fez aquela plana a gente Skekaners. Vai, T-2. É só uma armadilha. Os ogros antes eles estão esperando a descendants mercenagem doilão. Mano, acaba não pertencer as elementares que ganham soluts. Mas talvez shovel tão de podermas. Colô Matar orcs,ずau. Descansar o colô. Sim. Estilo tem mais de escolha. Quem tá um Küll sunlight? Põe, põe seu namorador na forma. Matar orcs. Valeu? Beleza? Para isso, põe seu novo gr До... O botão tem um anão, né, pra jogar, não... pra colocar. Sai, ogro, sai aí, merda aí. Não, vou morrer, morri. Dois ogres me bateram ao mesmo tempo. Tch, meia foda. Eee, transformei em outro bingalinha, nice. Mano, esse corredor aqui tá muito bom, mano. Pô, ele tá louco aqui também, velho. Agora que eu percebi que estou no domingo desde quinta-feira... Ixi... Normal, velho. Ano novo, a gente sempre acha que é domingo, velho. Quanto mais armadilhas diferenciadas, mais combo. Sabe o que eu penso sobre a sua frase, Ifut? Mais molas. Mano, essa é a rotada aqui, mano. A gente vai ganhar um salgado e um refri. Mais molas, mais molas. Apenas mais molas e mais argueiros. Ah, porra. Isso aqui tá muito da hora. Aí, se liga naquele ogre ali, hein. Ó, se liga. Eu vou pro seu lado lá, aproveita esse aí um pouquinho, velho. Ah, tá bom. Você curtiu um pouco a vista. Ih, cara, aí eu acho que eu vou de base. Não, tô bem, tô bem. Tô aqui a armadilha do desespero aí. Tô a do ogre. Vem pro seu lado, mano. Que esse... o meu lado, ele tá... Eu consigo lidar com o ogre. Só tem um voador passando aqui. Tá tudo saindo do controle. Tá de boa. O outro lado lá tá segurando. Sai, Oguru! Raios e Trovões! Raios e Trovões! Ai, filha da puta! Amém. Ah! Tem viz passando aqui, hein. . . . . . . . . . Quase que ele pisa no portal Vai pro seu lado lá mano É, vou colocar as golpeadoras pra ele aqui Pô, aí é humilde Vou colocar umas molas lá pra você então Vou colocar um gelinho aqui também Uh, mana Eu desespero na voz do Zeng Não precisa ver, só ouvir minha cara O desespero tá na cara Mais fácil Ou, você trouxe um negócio das Das flechas? Trouxe Põe um ali onde eu coloquei aquele gelinho Aonde? No Bem na cara do portal ali Bem na cara da porta Do seu lado isso? Bem aqui ó Põe um negócio de flecha desse lado e do outro ali Põe um negócio de flecha desse lado e do outro ali Põe um negócio de flecha desse lado e do outro ali Nossa, mas não é mais fácil colocar aqui Então É que esse aqui é pra caso tipo Alguém Por algum motivo consiga passar da gente Pelo menos ele para aqui A gente tem um tempo de impedir ele. Eu só consigo colocar um. Tranquilo. Bom, por mim... Meu Deus, ainda tem duas ondas ali. Agora tá dando jogo, pelo menos. Realmente. Esse mapa aqui é meio ingrato, né mano? É. Boa, garoto. As molas aqui tão dando conta, hein? Tô olhando só pros voadores. Nem tô olhando pro outro lado aqui. Só pelo mapa. Eu também. A gente vai passar uma galera aqui. Ui, do outro lado. Ai, caralho. Eu errei. Ainda bem que não apareceu a porra de um ogre aqui aleatório. Ai, vem 10 ogre. Ai... Ai, nossa. Eu pensei que era o portal aqui que esse bicho spawnou, velho. Tem uma reclamação pra fazer. O quê? Tá funcionando o meu negócio, né? Então, né? Vem, 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 vem. Ah, não, mano. Aí você trollou. Não, cara. Vem, vem com força. Vem com garra. Vem com garra, mano. Vem com garra. 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 Quanta bombagem. Só escuta uns gritos de orcs ao lado. Eu estou assistindo esse espetáculo. É isso aí. Vem! 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 Vem o final... Vem! Vem! As Merdas nossos voadores! Vem! Vem! Ainda bem que ogros são escandalosos, escandalosos, escandalosos Tá foda, tá foda falar, português é dificil O português é uma língua difícil Mano esse ogro me deu um susto velho, sai pra lá porra Ah mano, devia ser proibidos a molas Eita porra, eu transformei um ogro num ogro de fogo velho Vai, vem cá mano, você consegue, putz, não conseguiu hein E o lado aqui tá limpo mano Tá quase Eita porra, quase Então Olha lá Olha lá Todo turno tem pelo menos um que fica Deixa eu ajudar ele Chega aí mano, cola mais, cola com parça Opa Tenta de novo mano, tenta de novo, você consegue cara Raios e trovões Conquista, quase lá Nossa Ganhamos um salgado e um refiro Infelizmente se divertir é a punição do jogo velho, é foda É, ganhamos um modilho de teto, brabo Que tava aí no mapa Vamos ver o que que tá, o que que tem no gremório aqui Ué, se divertir é a punição gente É triste mas é a verdade Realmente Oxi, por que que eu enxofi... ah eu... ah, justo O lança pedra as vezes derruba moedas O lança pedra as vezes derruba bombas Interessante É o tipo de armadura que eu gosto Vou pegar isso aqui, e eu vou pegar o de bomba Eu só tenho quatro caveiras mano, posso... posso comprar um dolinho mano Esbanjador Acho que vou pegar o negócio de gastar cem caveiras E aí E aí E aí E aí